Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo. O meu nome é Sinara e eu vou trazer sempre aqui para o curso uma resenha de uma obra literária. Espero que vocês gostem. Bom, e hoje para a estreia eu trouxe esse livro aqui. Uma história em comum sobre livros e magia. A autora é a Lisa Papa Demetrio. Bom, a Lisa, ela produziu esse livro em 2015. Em 2016 ele foi lançado aqui no Brasil, traduzido pela editora Arqueiro. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a autora desse livro, a Lisa. A Lisa, eu vou deixar uma fotinho dela para vocês aqui do lado. Ela nasceu em 25 de agosto de 1971 em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Ela fez mestrado em Belas Artes na Vermont College e vive nos Estados Unidos com o marido e a filha. Ela diz que gosta de costurar, de tocar violão e beber café. Ela produz obras de ficção para crianças e jovens. O seu primeiro livro foi 60 Great Glomers, Norx e Ni, em 2006. Outras obras famosas da Lisa são Como Ser Feminina e Rani na Lagoa das Sereias. Mas este livro, uma história em comum sobre livros e magia, ela produziu se inspirando em outro livro. Na magia de um outro livro, que ela ganhou da sua avó, quando ela tinha 10 anos de idade. Ela fala com muita emoção desse livro que a inspirou a produzir este, porque tem uma grande história atrás dele. Este outro livro foi comprado pelo bisavô da Lisa na França, na Primeira Guerra Mundial. Depois o bisavô deu esse livro para sua filha, a avó da Lisa. E depois a avó da Lisa apresentou ela com este livro. Eu andei pesquisando sobre esse livro que inspirou ela, e é sobre um conto de fadas. Mas é um conto de fadas não comum, tem algumas histórias diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. Então, ela fala com muito amor desse livro. E o livro que tanto inspirou a Lisa é esse aqui, The Fairy Book. Mas por que motivo que nós escolhemos esse livro aqui? Nós escolhemos porque é uma história muito simples, muito gostosa de ler e muito fácil também. São só 190 páginas, então é muito rápido de ler ele. Esse livro, ele faz a gente pensar no nosso livro preferido e na magia que é escrever. E ele também é muito rico em detalhes. Eu gosto de detalhes, você gosta? Vou ler aqui um trechinho para vocês terem uma ideia como é rico em detalhes. Ela entrou na sala de jantar. Toalhinhas rendadas ocupavam todas as superfícies, e quadros a óleo com pinturas de rosas cobriam as paredes. A madeira antiga da mesa reluzia sobre um candelabro de prata. Caulas prateadas de flores subiam e desciam pelo papel de parede desbotado, e a luz de fim de tarde formava um jogo de sombras e tons de dourado. Falei, falei, enfim, sobre o que é esse livro? A história conta sobre duas menininhas, a Kai e a Leila. Uma delas vai passar o verão com os parentes no Paquistão, e a outra vai passar um tempo com a sua tia e avó no Texas. Até que um dia as meninas encontram, lá numa estante, meio esquecido, um livro mágico, chamado de Cadáver Excêntrico. O Cadáver Excêntrico é um livro em branco, mágico, onde você escreve e ele responde. E isso acabou juntando as duas menininhas, uma do Paquistão e a outra do Texas, para elas tentarem descobrir como isso acontecia. Eu vou ler mais um pequeno trechinho para vocês. Mas era um livro muito inteligente, porque sabia que as melhores histórias só davam informações suficientes para manter o leitor interessado. Não se tratava de explicar demais, e sim fazer Kai imaginar. É só um pequeno resuminho para vocês. Espero que vocês tenham gostado do livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como Uma História em Comum sobre Livros e Magia fala, desejo que as nossas histórias encham as páginas desses livros, para sempre. Desejo ótimas histórias para vocês. Tchau!